Pelo Abacar, boa tarde, boa sexta-feira Então hoje estamos lançando aqui agora um pra venda É um velocímetro translúcido Que é o acendendo em verde, certo? Aí ó, tá todo recuperadinho, todo restaurado Certo? Vou apagar pra vocês verem que ele é original, olha lá, tá vendo? Ele já é aquele original verde E quando acende, acende verde Falou galera? Ele está à venda por 450 reais Querendo, manda aí Um abraço